A última etapa dos futuros fuzileiros navais, o embarque para Marambaia. A sinalização está sendo feita. Lá nós temos a EDCG, a Embarcação de Desembarque de Carga Geral. E aqui nós temos os futuros combatentes anfíbios. E a partir desse momento você vai acompanhar todas as instruções, os bastidores, o dia a dia dos futuros combatentes anfíbios. E a partir desse momento você vai acompanhar todas as instruções. E a partir desse momento você vai acompanhar todas as instruções.